Sra. Hudson? Desculpe incomodá-lo essa hora, Dr. Hudson. É sobre Sherlock Holmes. Ele está muito doente e duvido o que passe de hoje. Preciso que venha comigo. O que estamos esperando? É bom ver você, Watson. Não se preocupe, meu amigo. Você vai ficar bem. Tire a mão dessa caixa. Holmes, você não está no seu estado normal. Quer você goste ou não, vou examinar seus sintomas e tratar essa doença. Você tem boas intenções, Watson. Mas eu contraí uma doença rara vinda do Oriente. Holmes, se você não quer que eu te examine, me deixe chamar alguém. Preciso que ligue para o Sr. Culverton Smith. Eu nunca ouvi falar nele. O Sr. Smith é um estudioso de doenças orientais. Então vão trazê-lo até aqui. Receio que não vai ser tão fácil. O Sr. Smith tem um grande rancor contra mim. No mês passado, o sobrinho dele, Victor Savage, morreu com uma doença horrível. E eu suspeitei que fosse assassinato. Ele é o único que pode me salvar. Lembre-se, o único. Sr. Smith, aqui é o Dr. Watson. Preciso de sua ajuda. Seus problemas não me interessam nem um pouco. O Sr. Holmes está muito doente. Eu lhe imploro para que venha dar uma olhada nele. Seria desumano não atender ao chamado de um homem doente. Eu estarei aí em dez minutos. Rápido! Se esconda atrás da poltrona. O quê? A opinião dele vai ser muito mais sincera se ele pensar que estamos a sós. Por isso, Watson, não saia daí. Aconteça o que acontecer. Sr. Smith, é o senhor? Quase não tinha esperança de que o senhor viesse. Pois é. Mas como o senhor está vendo, aqui estou eu. Me escute. Se o senhor me ajudar, posso esquecer o que aconteceu com Victor Savage. Eu não me importo com o que você sabe ou não, Holmes. Afinal, daqui a algumas horas, você vai estar morto. Por que tem tanta certeza? Você matou o Victor Savage porque ele te impedia de receber uma herança de família. O Victor morreu doente. Deve ter sido muito fácil. Uma caixa misteriosa chegando pelo correio com uma mola afiada dentro e provavelmente infectada por um vírus. O Victor não teve chance. Abriu a caixa, a mola cortou a mão dele e ele ficou doente. Só que eu tinha descoberto tudo. Então, me mandou a mesma caixa e esperou botar isso na sua armadilha. É uma ótima teoria, Holmes. Pena que não vai poder contá-la depois de morto. Aplausos! Aplausos! Ligue para o inspetor Oi, senhora Hudson Olá, senhora Holmes Senhor Holmes Quais são suas últimas palavras? Largue isso, Smith Bom dia, inspetor O doutor Watson me contou tudo Você tem muito o que explicar, meu amigo Espero que não tenha se ofendido, Watson Não podia deixar que você descobrisse a verdade Senão nunca iria convencer o Smith a ir me visitar Eu sabia que você estava fingindo See E aí E aí E aí E aí